Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um novo recorde na balança comercial. No acumulado do ano, a balança registra um superávit de 62 bilhões de dólares, uma marca inédita. Em novembro, o saldo positivo foi de 3 bilhões e meio de dólares, o que significa que o Brasil vendeu mais produtos para o exterior do que comprou de outros países. As exportações dos produtos básicos, como milho, soja, carnes e minério de ferro, foram os destaques. Crescimento também nas vendas de automóveis e veículos comerciais leves. O aumento já é de mais de 10% no ano. A informação é da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE. Os dados mostram que o segmento registrou, no acumulado de janeiro a novembro, quase 2 milhões de veículos licenciados. Em 2016, esse número ficou em 1 milhão 787 mil. E mais um dado que mostra a recuperação da economia. Desta vez, o número é do PIB, o produto interno bruto que é medido pelo IBGE. No terceiro trimestre deste ano, o PIB registrou um aumento de 1,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. E os investimentos tiveram o melhor desempenho em quatro anos. O avanço do PIB na comparação com o segundo trimestre de 2017 é de 0,1%, a terceira alta seguida do ano. Segundo o IBGE, além da retomada do crescimento dos investimentos no país, depois de 15 trimestres em queda, o comércio teve forte influência no resultado. São as famílias voltando a consumir. Foi a continuação do crescimento do consumo das famílias e beneficiado pelo aumento do poder de compra das famílias, com o crescimento da ocupação, do emprego, do rendimento real, da queda do endividamento das próprias famílias. A parte do FGTS, da liberação do FGTS, foi usado para quitar a dívida. Então, a gente teve uma queda do endividamento das famílias. A gente tem uma queda sistemática da taxa de inflação, também contribuindo positivamente à queda da taxa de juros e também a volta, uma retomada do crédito voltado especificamente para as famílias. A redução do desemprego também ajudou. A massa salarial já estava crescendo, mas crescendo mais influenciada pelo descompasso entre a inflação e o aumento da remuneração do que propriamente dito do emprego mesmo. Nesse trimestre, o aumento do emprego foi até mais importante do que esse aumento do rendimento real, da remuneração real dos trabalhadores. O resultado do PIB é 1,4% maior do que o registrado no terceiro trimestre do ano passado. Mais uma vez, o destaque vai para a agropecuária, que por causa da boa safra deste ano, cresceu mais de 9% no período. Indústria e serviços também cresceram, tanto na comparação com o mesmo período do ano passado, quanto em relação ao segundo trimestre. Já no acumulado do ano até setembro, o aumento foi de 0,6% em relação a 2016, com expansão de mais de 14% da agropecuária. No terceiro trimestre de 2017, o produto interno bruto foi de mais de 1,6 trilhão de reais. Este pesquisador afirma que as projeções para o próximo trimestre são positivas e defende as reformas em andamento no Congresso para garantir continuidade a esse crescimento. No quarto trimestre, a previsão que a equipe do Boletim Macro e do IB faz é de um crescimento de 0,2%. E o ano terminando positivo na ordem de 0,9% a 1%. Isso é um resultado espetacular, porque nós viemos de uma recessão de 11 trimestres que roubou 8,2% de PIB do brasileiro. Ainda sobre o aumento do PIB, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, publicou nas redes sociais um quadro que mostra a evolução do produto interno bruto entre os anos de 2015 a 2017. Nesse período, o Brasil conseguiu reverter o quadro da crise, saindo de menos 1,6% para mais 1,4% este ano. A Agência Nacional do Petróleo divulgou na internet as áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural disponíveis. São 846 blocos de 13 bacias e 15 áreas com acumulações marginais em três bacias terrestres. Até o final de abril de 2018, a ANP vai divulgar as regras do processo de licitação dessas áreas. No próximo ano, os empreendedores da região centro-oeste vão contar com mais de R$ 9,5 bilhões em financiamentos do governo federal. Os recursos são para empreendimentos na indústria, no comércio e nos setores de turismo e de serviços. Biscoito, bolos, salgados, pães e doces. Aqui é possível encontrar de tudo um pouco. Andréia toca o negócio ao lado da irmã. São três lojas do tipo no Distrito Federal, que contam com 260 funcionários para atender cerca de 2 mil clientes por dia. A empresária afirma que nos 21 anos de existência, recorreu pelo menos três vezes aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, para ampliar o negócio. O FCO tem uma taxa de juros bem mais baixa do que o mercado. Ele nos proporciona também uma carência, que é o tempo de você estar investindo e ter um retorno para poder começar a pagar. Criado para ajudar negócios como o da Andréia a gerar emprego e renda, O Fundo Constitucional do Centro-Oeste vai oferecer no próximo ano 9 bilhões e 600 milhões de reais em crédito. Os recursos são administrados pela Sudeco, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. A Sudeco financia desde empreendimentos voltados para o setor, a área de comércio e serviço, tanto indústria, agroindústria, o setor de turismo, a infraestrutura. Ela financia praticamente tudo. O fundo foi criado justamente para financiar o setor produtivo de uma forma geral. Vai ser desde investimento fixo a investimento semifixo, a capital de giro, entre outros financiamentos. Serão destinados 1 bilhão e 800 milhões de reais para o Distrito Federal. Goiás vai receber 2 bilhões e 700 milhões. Já para Mato Grosso do Sul, estão reservados 2 bilhões e 200 milhões de reais. E Mato Grosso vai ficar com 2 bilhões e 700 milhões de reais. Nos 28 anos de existência, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste injetou na economia da região 69 bilhões de reais. Foram quase 1 milhão de operações que levaram à manutenção ou à geração de mais de 7 milhões de empregos. A gente pede que coloque nos projetos a quantidade de empregos entre diretos e indiretos que vai ser gerado por aquele financiamento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.